Ei, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, meninas! Vê se vocês estão ouvindo a gente direitinho. Espero o pessoal chegar. Boa noite, meninas! Só confirma pra gente se vocês estão ouvindo a gente direitinho. Todo mundo ouvindo? O som tá ok? Oi! Oi, oi, boa noite! Boa noite, meninas! Vê se vocês estão conseguindo ouvir a gente. Sim, sim! Boa noite! Vamos começar. Hoje o assunto... Vai pegar fogo, hein? Boa noite, boa noite! Boa noite, Dani! Boa noite! Boa noite! Gente, vocês acreditam que eu tô rouca ainda, gente? Meu Deus do céu! Boa noite! Oi, Marcinha! Já vai apertando esse aviãozinho aí, porque hoje tem uma receita braba que a gente vai passar pra vocês, que vocês vão amar, eu tenho certeza absoluta. E a gente vai fazer na prática, tá? A gente vai fazer na prática, tá? A gente vai fazer na prática, pra que vocês não tenham erro, tá? Não tenham erro, não tenham dúvida. Boa noite! Já vai compartilhando a live pra gente. Boa noite! Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Amei as dicas de ontem. Legal! Todo dia a gente tá dando, hein? Todo dia a gente tá dando uma dica valiosa, gente. No final, quando todo mundo tiver as 15 chaves, vai ser babado, vai ser sucesso. Todo mundo tá ouvindo direitinho, né? A internet tá ok, tudo certo. Confirma pra gente se o áudio tá bom, se a internet tá boa. Só confirma pra gente. Boa noite! Acho que eu vou ter que conectar no seu aqui. Tá praticando exercício. Que legal! Pessoal tá chegando agora. Vamos esperar só um pouquinho, tá, meninas? Vamos esperar só um pouquinho. O áudio tá ótimo, perfeito, então. Ótimo! Boa noite, boa noite! Hoje vai ser babado. Boa noite! Hoje vai ser babado. Hoje a gente vai fazer na prática com vocês. Já até separamos aqui o copo, o ML, tudo direitinho pra vocês, ó. Tudo direitinho pra fazer na prática. Então, compartilha. Ô, Eleni, compartilha esse vídeo. Compartilha com pelo menos cinco meninas. Pelo amor de Deus, gente. Que disposição, hein? Caminhada cinco e meia, meu Deus do céu. Olha! Muito legal, mas é uma corajosa, hein? Eu não tenho essa coragem ainda não, gente. Cinco e meia. Tô dormindo ainda. Se bem que essas noites eu não tô nem conseguindo dormir de tanto que eu tô tossindo. O pessoal tá chegando. A gente só tá esperando um pouquinho pra gente começar. Tá bom, meninas? O pessoal tá chegando agora. O pessoal tá chegando agora. Boa noite. Deixa eu botar um somzinho, né? Vou colocar. Tomara que não caia, né? É. Como que vocês estão? O pessoal tá entrando. Boa noite, boa noite. Já enviei, valeu. Já enviei, show. O pessoal tá entrando ainda. Ah, o pessoal tá chegando. Olha os atrasados, hein? Boa noite. Olha os atrasados, gente. A gente tá recebendo cada vídeo legal de vocês. Tá roupa larga pra caramba. A gente tá ficando super feliz. Bom demais, meninas. O pessoal já tá perdendo roupa, hein? E hoje é a... É a... Chave 9. Eu até me perdi. Chave 9. Chave 9, gente. Chave 9, chave 9. Muita gente tendo resultados maravilhosos. Nossa, muito legal. Perdendo roupas, né? Ficando largas, tomando as cápsulas. Né, meninas? A gente tá super feliz. Com o feedback de vocês, né? Com o vídeo que vocês estão mandando. Muito legal. Muito legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Pessoal chegando agora. Lembrando que domingo agora, meninas. A gente vai começar depois do almoço, tá? Uma e meia da tarde, que a gente falou, né? Uma e meia. Uma e meia da tarde. A gente vai começar. A gente tá programando muita coisa legal pra vocês pra domingo, tá? A gente quer vocês aqui com a gente. Aliás, o jantar que a gente prometeu que ia passar pra vocês vai ser no domingo. Certo, meninas? A gente quer vocês aqui com a gente, ao vivo, que vai ser maravilhoso. Gente, pra quem não sabe, a Amanda, ela é treinadora, tá? Sabe, menina é tudo, gente. Pelo amor de Deus. Ela é treinadora, atleta de fisiculturismo. Então, aproveitem esse treino, porque esse treino não tem pacto, tá? E é maravilhoso. E rápido, né? É rápido. 20 minutinhos, você já paga o seu treininho, né? Sim. Isso quem quiser, tá, pessoal? Não é obrigatório, tá? É quem quiser se movimentar. Essa foi a nossa proposta, né? Com certeza, meninas. Lembrando também, tô falando de domingo, né? Domingo agora, que vai ser a live babadeira do desafio, tá? A gente vai entregar muita coisa bacana pra vocês. E também, a gente tem uma novidade, a gente vai liberar algumas, alguns potes da cápsula. Quem tá perguntando sem parar no nosso suporte, mandando mil mensagens, a gente vai ter alguns potes no domingo, tá? Tem que ficar de olho, gente, porque senão muita gente ficou de fora da outra vez, tá? Muita gente. O pessoal ficou muito pé da vida. Pé da vida. Por quê? Porque não teve pra todo mundo. Então, se você tem intenção de adquirir as cápsulas, cara, não perde tempo, tá? A gente soltou o link, já garante a sua, tá? Show de bola, meninas! Hoje a gente vai falar sobre shot, tá? Os shots anti-inflamatórios, tá? Que ajudam no emagrecimento, tá bom, meninas? Os shots, a gente sempre recomenda, né? Tomar pela manhã em jejum, certo? E quando combinado com o que você vai comer logo depois, né? Bom, por exemplo, o que a gente passou pra vocês, acho que foi na chave 2, do café da manhã. Olha que sequência incrível pro emagrecimento. Primeira coisa, quando você acorda, toma um shot. Você já começa fazendo uma limpeza no seu organismo, tá? Você já começa fazendo um detox no seu organismo. Toma aquele café da manhã que a gente deu pra vocês em PDF, de manhã. E logo depois daquele café da manhã, as cápsulas. Nossa! Quando você combina essa sequência logo pela manhã, o seu metabolismo, ele trabalha muito mais rápido, tá? Porque o nosso metabolismo, meninas, acorda, né? Sonolento, certo? Então, quando a gente faz a coisa certa pela manhã, você começa a dar mais estímulos pro seu metabolismo, certo? Certo, meninas? Entendido até aí? E o shot serve pra dar uma limpada no organismo, entende? Pra começar o dia tomando algo detox, sabe? Oferecendo algo detox pro organismo. Por isso que ele é tão bom, tá, joia? Por isso que a gente sempre faz, tá? E o pessoal fica falando assim, passa a receita, passa a receita, passa a receita. A gente faz um ciclozinho, tá, pessoal? De shot. Mas, meninas, odeia o shot. Cara, não precisa tomar, tá? Não precisa. Você só vai... Foi o que a Amanda acabou de falar. Você vai iniciar o seu dia já ofertando algo detox pro seu organismo, tá? Seria interessante e usar. Mas não é a chave da questão, tá bom? Sério, meninas. Quem tem... Dá ânsia de vômito, quem sente dificuldade de tomar, não tem problema, tá? A gente vai passar aqui o que a gente sempre toma. Que é o shot da beleza. No final, a gente vai, ó, deixamos até separado aqui. A gente tá com os ingredientes pra gente mostrar na prática pra vocês como a gente faz todas as manhãs, tá? A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é fazer esse shot, tá? Tem gente que não suporta tomar o shot pelo manhã. Não é gostoso. A gente é muito sincera, pessoal. Não é gostoso, tá? Não é gostoso, mas é bom. Não é gostoso, mas é bom. Ele ajuda, tá? Ele ajuda, tá? Oferta bons, né? Ativos. Ativos pro seu organismo logo de manhã. Ativos naturais, né? Ativos naturais, dá uma limpada de manhã, né? A primeira coisa que você faz quando você acorda é fazer aquele detox no seu organismo. É interessante, certo? É com certeza interessante. Porém, não é obrigatório quem não gosta. Tá joia, meninas? Que em casa já é rotina. É, a gente faz todos os dias, tá? A gente faz todos os dias. Certo, meninas? E vocês sabem, vocês sabem... Perdão. Vocês sabem o que é shot? Tem gente que não sabe o que é. Como... Tenham paciência, tá, gente? A gente gosta de falar os mínimos detalhes aqui. A gente gosta de ser mais simples possível, tá? Nas nossas explicações. Certo? Todo mundo aqui sabe o que é shot, gente? Todo mundo aqui sabe o que é shot? Tem alguém que não sabe o que é? Tem alguém com dúvida em relação o que é shot? Sim. Sim, sim, beleza. Sim. Beleza. São combinações de princípios ativos, tá? Pra quem não sabe, ficou sabendo agora, tá? Que melhora muito a inflamação no corpo de vocês. A inflamação nada mais é, né, que a gordura estocada. Show, sim, cheguei. Sim, cheguei, cheguei. E melhora muito a imunidade, meninas. E quando a gente fala de imunidade, a gente não tá falando só de gripe, tá? Às vezes a pessoa, a gente fala de imunidade, a pessoa acha que a gente tá falando especificamente da gripe, né? A gente não tá falando só de gripe. A imunidade também melhora a ação do metabolismo de vocês. Sim, tanto pra queima de gordura, tá? Isso. Tanto pra massa magra, tá, pessoal? Então é super importante. É super importante. A imunidade de vocês estarem em dia, certo? Pessoal chegando bastante agora. Boa noite. Gente, compartilha essa live, porque hoje a gente vai passar na prática o shot que vocês tanto pedem e também, tá? Um pro sono REM. O que que é sono REM, gente? Aquele sono profundo. Tem gente que tem sono REM de 15 minutos. Tem gente que tem sono REM de 20. O bacana é passar de uma hora de sono REM, tá, gente? O que que é sono REM? Aquele sono profundo. Aquele sono profundo, tá? É o sono mais importante. Às vezes você acorda toda noite, fica picando. Aquele sono profundo mesmo. Sim, tem gente que tem dificuldade... Tem duas maneiras da insônia, né, meninas? Tem gente que tem dificuldade pra, de fato, pegar no sono, né? Ficar rolando na cama por horas e não dorme de jeito nenhum. E tem gente que até dorme, mas fica acordando o tempo inteiro, né? E acaba atrapalhando, né? É, acorda, dorme um pouco, acorda, acorda. Três horas da manhã. E fica acordando a noite inteira. Quando você levanta, né, pra começar o seu dia, você tá morta. Porque você não dormiu bem. E é isso toda noite. E ter um sono bom, gente, é fundamental também, até mesmo pro emagrecimento. Faz parte, tá bom? Sim. Então vocês precisam dormir bem também. Então, no final, a gente vai falar, além do shot do sono, né, do sono REM, a gente vai dar também o que vocês podem fazer pra estimular mais a melatonina de vocês. O que que é a melatonina? É o hormônio do sono, tá? Então tem algumas, alguns truques que faz com que você tenha um sono melhor, tá bom? Ó, teve alguém que falou que se deixar dorme 10 horas direto. Vocês sabiam também, meninas? Isso é muito interessante saber. Eu aposto que vocês não sabem disso. Vocês sabiam que quem tem, quem dorme demais também, prejudica muita saúde? Vocês sabiam disso também? E corre o sério risco de depressão. Gente, não é nem pouco, nem muito, tá? 10 horas é demais. Você vê que quando você dorme 10, 11 horas, né, você acorda cansada. Você já acorda assim, ai, meu Deus, morta. Você dormiu pra caramba, só que você acorda uma múmia, certo? É, e quando você dorme pouco, dorme picado, também você acorda mal, né? Sim, a gente sempre ouve falar por aí, né, da falta de sono. Realmente, a falta de sono causa muitas coisas, danos, né, pra sua saúde, pro seu metabolismo. Mas o excesso também, tá, meninas? Isso a gente não ouve muito falar. Por isso, às vezes, você nem sabe disso. Mas dormir em excesso, muito, 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 tá? Também é prejudicial. O ideal é dormir numa média... É porque cada dor é muito individual, sabe, meninas? Só que uma média de 6, 8 horas, tá? É uma média legal. É claro que existem vários protocolos de ciclos do sono. Isso que eu ia falar. E quando você tem ciclos de 3 horas, e aí você faz ciclo de 3 mais 3, e aí esses 3 você pica, sabe? Você consegue ir parcelando durante o dia. Tem várias formas de você até mesmo aproveitar mais o dia, né? Só que quando você dorme, quando você corta o ciclo do sono, tem gente que acorda com dor de cabeça, tem gente que fica com enxaqueca o dia inteiro, tá? Eu sou uma. Se eu acordar, interromper o meu ciclo, é batata. Eu acordo com enxaqueca. E eu passo o dia inteiro com enxaqueca. É batata. Eu não posso interromper o meu ciclo, tá? Isso é de organismo pra organismo, tá? E é muito importante, gente. Às vezes vocês não fazem ideia o porquê sente tanta dor de cabeça. Às vezes vocês só estão interrompendo o seu ciclo do sono, tá? Isso é muito importante também. Mas no final a gente vai falar. Essa receita... Tira e queda, gente. É muito boa, ajuda demais, tá bom? Tem insônia, mas depois que iniciei as cápsulas, estou dormindo melhor. Perfeito. A gente colocou muitos ativos nela, né? Que é pra melhorar o metabolismo, Tati. A cápsula melhora demais o metabolismo. E como tá mexendo no seu metabolismo, o seu sono tá regulando, entendeu? Sim. Por isso você tá dormindo melhor. Sim, as cápsulas, elas são maravilhosas. Pra tirar aquela gordura grossa, aquele estômago alto, reduz muita medida. Quem tá tomando... A gente tá... A gente tá... Vira e mexe, a gente recebe vários vídeos de pessoas. Nossa, olha a minha saia. Nossa, olha a minha roupa. Eu já baixei dois números de manequim em pouquíssimo tempo. Só que o que a gente sempre fala, gente. Não é pra você fazer um tratamento e interromper. São três meses, no mínimo. Não é você achar que você vai tomar uma semana das cápsulas e vai acordar a Gisele Bintin. A gente é super sincera, tá? Você tem que fazer o tratamento correto. No mínimo, três meses. Tá? De três a seis. Certo? De três a seis. Aí o Dani... A Carol também. É por isso que eu estou dormindo a noite toda sem acordar mais. Exatamente. Porque ela mexe direto no metabolismo, tá, meninas? Por isso que vocês estão dormindo melhor a noite. Gente, a gente demorou pra formular dois anos. Foram dois anos de estudos. Tá? Pra quem não sabe, a gente também tem cursos em Stanford, tá? Então, tem muita cuca. Como diz minha mãe, é coisa antiga. Tem muita cuca no lance, entende? São muitos anos de estudos. Muita dedicação pra fazer essa fórmula, tá? Então, por isso que vocês estão vendo tanto resultado. Mas, eu não posso deixar de falar que tem que fazer o tratamento todo. Certo. O tratamento certo. Não é uma semana. E é óbvio, né, gente? Lembrar de tomar sábado e domingo, né, gente? Porque todo mundo tem mania de esquecer de tomar no final de semana, né? Mas, não pode, certo? Tem que tomar no final de semana também. Gente, cuca no lance. Cuca no lance é a galera, tudo minha amiga, de 1980 e bolinha. Tudo minha amiga. Galera do ano de 2000 é tudo amiga da Amanda, tá? Quem deram, quem deram. Aqui, gente, é Toy da Lua, é Ruth e Raquel. Amanda, não. Amanda já é... Fala a novela lá. Gente, não lembro. A moda já é a geração chiquitita, gente. Pelo amor de Deus. Rebelde, 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 rebelde. Eu não. Quem dera, hein, gente? Quem dera. Eu não. Eu sou Uga Uga. Cara, Uga Uga. Você não lembra de Uga Uga? Uga Uga. Aí, ó, não lembra, gente, não lembra, gente. Eu falo assim, você lembra de... De... Ai, aquele... Rei do Gado? Lembra do Rei do Gado, ela? Que Rei do Gado, cara? Você lembra daquele Tô Certo, Tô Errado? Que Tô Certo, Tô Errado, cara? Tá vendo? Essa é a parada, né, gente? Malhação, malhação, malhação. Top Moda. Meu Deus do Céu. Vocês estão pegando pesado com a gente, hein? Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar aqui. Aí, ó. Uga Uga foi demais. Adorava Uga Uga. Rei do Gado. Gente, hoje não faz mais novela boa, não. Avenida Brasil. Vocês perguntaram assim, qual andar vocês moram? Eu falo assim, pronto. Nazaré Tedesco mora no nosso prédio e a gente não sabe, gente. Calculando, calculando. O que elas vão fazer com a gente, né? Aí eu, hum, sei não, sei não. Aí eu botei oitavo. Eu botei duas horas assim, ó. Não sei, hein? Será que Nazaré mora aqui, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, até me perdi. Que Rei sou eu foi foda. Vocês adoram, gente. Vocês adoram, gente. Um dia a gente vai fazer uma live aqui só de novela. Só de novela. Ai, meu Deus. Eu nem vejo mais televisão, gente. Vamos lá. Voltando pro assunto, gente. Vamos lá, Minha. Então, como a gente tá falando de metabolismo, né? Mesmo, vocês viram falando que tem metabolismo lento, né? Mesmo quem tem o metabolismo, quem não, quem tem não, perdão. Quem está. Porque o termo correto não é eu tenho. O termo correto é eu estou. Por quê? Porque tem como mudar. Tem reversão. Certo? Tem reversão. Não é porque você acha, ai, mas eu tenho metabolismo lento, eu vou morrer. Assim, não. Tem como mudar. Certo? Tem como mudar. Como ele trabalha. E a maioria das pessoas acham que não. Que uma vez lento, sempre lento. Já era. Não é assim que funciona. Tá, meninas? Verdade. Então, o shot, ele ajuda, né? A ofertar pro organismo esses ativos anti-inflamatórios logo pela manhã. Pra menopausa, exatamente. Menopausa é quem? Passou por essa fase, né? Realmente teve uma mudança no quadro hormonal dentro do organismo. E isso acarreta, sim, né? Um cúmulo maior de gordura. Aquela gordura grossa, chata, na barriga. Que não tinha antes. Aí começa a ter. Tem algumas coisas que acontecem, né? Nessa fase onde o organismo da mulher, os hormônios femininos, ficam totalmente malucos. Vamos dizer assim, no modo mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas tudo isso, tudo isso, tá, meninas? Tem inversão. Até quem passou por essa fase. Não é obrigatório a pessoa passar pela menopausa e se contentar e viver uma vida, né? Sem libido. Com gordura grossa na barriga. Não, tá? Tem como sim reverter tudo isso. Com toda certeza. Tá, jóia, meninas? As cápsulas tiraram a minha fome total. Tira. Tira a fome, tá? Tira a fome e a vontade de comer doce também. Só que não é porque ela tá tirando sua fome que você vai deixar de comer. Você tem que comer, tá? Tá em jejum o dia inteiro, né? Não é pra ficar em jejum, tá, gente? Não é pra viver de chá. Não é nada disso, tá? Foi o que a gente falou lá no início. O que é bacana? Cara, toma o shot que a gente vai ensinar no final. Toma o shot daquela bomba, né? No organismo. Ok, ótimo. Quem não gosta, tudo bem. Já pode pular pro café da manhã. Fez o café da manhã, aquele que a gente passou, se eu não me engano, foi a chave... Chave 2. Chave 2. Tá? A gente passou dois ou três tipos de café da manhã. Acho que foi três tipos de café da manhã. Um doce e dois salgados, tá? Vocês podem escolher. Fez o café da manhã, já pode tomar duas cápsulas, tá? Já pode tomar duas cápsulas. Logo depois. Logo depois. Não precisa esperar, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E quem não assistiu ainda, a chave 2. Ainda tá disponível, tá meninas? A chave 2, pra vocês conseguirem baixar o PDF com o café da manhã. Cara, a gente deixou tudo organizado pra vocês. Quem faz isso? Pelo amor de Deus. Tá sendo tudo de graça, tá? Conteúdo aqui que vale ouro. A gente fez uma página, deixou tudo organizado. Primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo. E aí, quando você clica no vídeo, tem lá chave 1, chave 2, chave 3. Cara, pelo amor de Deus. Mais do que isso, nem sei, meninas. Quem não pegou ainda o café da manhã? Pó, ainda dá tempo de pegar, tá? Aham. Que a gente ainda deixou, a página ainda tá no ar. Tô na expectativa das cápsulas, eu quero comprar. Então, hoje a gente não tem, tá? Hoje a gente não tem nenhuma cápsula. Mas domingo a gente vai conseguir algumas, alguns potes. Então, fique de olho, tá bom? Porque assim que a gente soltar o link, vai acabar muito rápido, tá? De uma coisa, sei, vai acabar muito rápido. Então, pra você não ficar chateada igual da outra vez, fica ligada, tá bom? Fica ligada. E isso aí, foram três cafés que a gente passou. Quem não assistiu ainda, meninas, vai lá pegar o PDF do café da manhã. Porque a gente vai tirar do ar depois que acabar, tá? Então, aproveita, tudo no ar pra vocês ainda. Todos os PDFs estão disponíveis pra vocês baixarem ainda. A live, né, que a gente explica muita coisa importante, tá disponível ainda, tá? Então, peguem, aproveitem, apliquem. Ah, uma coisa, desculpa, te interromper. Uma coisa muito importante é falar que não fica flácido, tá, gente? Não fica flácido, tá? Todo mundo vai conseguir emagrecer. Ah, isso é muito importante. E não ficar com aquele aspecto de flacidez, sabe? Ó, meio café da manhã, top demais. Isso aí. Você vê que sustenta, tá? Você dá um alimento naquele horário que o seu organismo quer, né? Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, uma fonte de gordura boa. E aí, nesse horário, ele ama esse tipo de combinação que a gente passou pra vocês. Cara, faz esse tipo de combinação que a gente passou. Mais as cápsulas, meu Deus do céu. Não tem como dar errado, gente. Não tem como, tá? Tem como pegar o PDF ainda? Tem sim, tá? A gente fez uma paginazinha. Hoje tem tudo bonitinho, tá? Gente, sério, dê valor, cara. Faça. O que é dar valor, gente? Dar valor é compartilhar com quem precisa, ajudar o próximo. Dar valor é pegar e fazer, não é pegar e assistir e esquecer. É colocar em prática. Eu aposto que tem gente que tá vendo a gente todo dia e nem se pesou e nem tirou foto ainda. Entende? Fica criando mil e uma desculpa. Pô, e a gente falou, cara, manda foto, a gente vai avaliar o físico de vocês. Faz isso, faz assado. Mais do que isso, meninas. Só mastigando pra vocês, tá? Mais do que isso, eu desconheço. Porque tudo que a gente tá passando aqui, outros profissionais te cobraria e ainda nem passaria o certo, tá? Mandaria você ficar passando fome. E essa não é a parada. Certo? Ainda dá pra mandar? Dá pra mandar. Manda por inbox do nosso Instagram, tá? Certo, meninas. A gente avaliou todas. A única restrição das cápsulas que a gente não recomenda, tá, pessoal? É pra gestante lactante, tá? Tirando isso, ok, passe livre, tá? Porque por mais que elas sejam naturais, elas são potentes, tá? E ontem, se eu não me engano, a gente falou sobre... Acho que foi ontem ou anteontem. Eu acho que eu tô confundindo as bolas. A gente falou sobre o tempo de esvaziamento gástrico. Agora eu não lembro agora. Ai, que dia foi. Acho que foi antes de ontem, né? Foi antes de ontem. Não se esqueçam, gente. Vamos supor, você treina na parte da manhã. Lembra de tomar o café, toma as cápsulas e aguardar aquele tempo de esvaziamento gástrico que a gente sempre pede, tá? Para treinar. Para treinar. Quem quiser. Não é obrigatório, tá? Show? Show, meninas. Vamos para o short. Pega papel e caneta. Pega papel e caneta, meninas. Foi anteontem. Olha, a Eunice tá tinindo. Tá melhor que a gente. Quer um pouquinho? Pega papel e caneta. Vamos pegar papel e caneta. Suê horrores. Meninas, que exercícios ótimos. Legal que vocês estão gostando, meninas. Muito legal. Tá na mão. Todo mundo pegou? Bota assim. Peguei. Peguei. Deixa eu ver quem pegou. A gente vai ensinar na prática. para não ter dúvida, tá, menina? Meninas. Compartilha esse vídeo, que agora a gente vai passar a receita. A gente vai passar a receita. Então, compartilha. Ó, tem 70 pessoas. Se cada uma compartilhar aí com 3 pessoas, já aumenta. Compartilha. Bota assim, compartilhei. Compartilhado. Vem cá pegar essa receita, amiga. Você disse que a pança tá grande. Vem cá pra diminuir. É assim que chamam os outros. Peguei, peguei. Compartilha. Compartilha que a gente vai passar a receita agora. Bora. Compartilha. Vocês querem ou não? Ó, Samy compartilhou. Abel. Bora que a gente vai passar a receita. Ah, lembrando, ó. Acabei de ver alguém seguindo a gente. Aham. O dia 10, gente, pra avaliação final, né, tem que tá seguindo, tá? Tem que tá seguindo a gente. Obrigada. Compartilhei, compartilhei. Estou aqui. Tem que tá seguindo a gente, hein? Nem vem. Vamos que vamos que a gente vai passar a receita agora. Bota aí, compartilhado. Vamos pelo menos... Ó, tá com 77. Vamos pelo menos aí chegar a 80. Faltam três só. Bora. Bora que a gente vai passar a receita. Bora bater esses 80. Vamos bater esses 80 aí, gente. Pelo amor de Deus. Nas primeiras lá, tava com 200 e pouco. Cadê esse povo? Só porque a gente botou tudo organizado, o povo não tá comparecendo. Acorda e olha pras postagens, tá viciado, tá viciado, né, gente, tô gostando. Compartilhado, obrigada. Ó, só falta um. Se um dito cujo não sair... Ó, ó, tô falando. Ó, desgrama. Compartilhado. Ih, o pessoal não quer a receita, não. Pelo amor de Deus. Posso falar? Falta dois. Compartilha esse raio dessa live, gente. Falta um, falta um. Falta um. Vamos lá, gente. Vocês vão pegar, tá? Lembrando... Ah, 80. Aê! Vamos lá. Lembrando, meninas, que shot é sempre... É pouco. De 30... Isso. De 30 a 50 ml. Anota aí, é a primeira informação. É de 30 a 50 ml. Isso aí, compartilhei pra três. Muito bem. Muito... Por isso que entrou aqui, o 83. Ó, o shot que vocês vão fazer... Quem não aguentar tomar, gente, não tem problema, tá? Só com as cápsulas já... Já resolve. Ô, louco. Vamos lá. Você vai pegar um copinho de 30 ml, 50 ml, tá? O famoso... Aquele copinho de tequila. Eu aposto que vocês têm em casa. De cachaça, vocês têm. Com certeza. Um monte de mulher que bebe aqui. Aqui é copinho de pinga. Aí, ó. Olha lá. Do lado de cachaça, tô... Ai, meu Deus. Só tem mineiro aqui, né, gente? Aqui que sai rasgando. É, o engraçado. Ai, não gosto de tomar café. Ui, café sem açúcar. Aí, na hora de tomar um shot... Agora, na hora de tomar a cachaça. Todo mundo tem de cachaça, cara. Aquela cachaça que arde, gente. Até o pulmão. Não, essa... Aí, fala assim... Aquela que é a cachaça enterrada há 50 anos. Eu não sei. Aqui, negócio de cambuim. Não sei o quê. Enterrada há uma década. Ó, pessoal. Nossa, que delícia. Eu nunca vi saber diferenciar a cachaça. Sério. Pra mim, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Olha, desce gostei. Tudo é a mesma coisa. Teve um dia que a Amanda... Rapaz, eu doido pra saber, né? Amanda é mineira. Aí a Amanda, cara... Tem um lugar que todo mundo ama lá em Mendoza. Fala, sério? É um negócio de cachaça. Fala assim, então vamos lá. Tem um... Vários tipos de cachaça. Tem umas bundas lá pra gente tirar foto. Tem um pé grandão com sapato grandão. E tem cachaça enterrada de 50 anos. Olha, o cara falou assim. Eu falei, bota uma pra mim. Aí, nossa moça, essa daqui, ó, tá enterrada. Docinha. Há 50 anos. Olha, isso daqui é um mel. Isso aqui é muito doce. Eu falei assim, Amanda... Será que eu vou descobrir a bebida que eu gosto agora, Amanda? É agora, hein? Rapaz. Quando eu botei o negócio, o cara falou que era doce. Eu já pensei assim, pronto. É um suquinho, né? Deu uma bolada. Gente, eu comecei a lacrimejar, gente. Pelo amor de... Ô, bicho ruim. Eu só não cuspi na cara do... Né? Eu ia xingar que não dá. Do dito cuxo, porque não dá. Mas ô cachaça... Ô cachaça ruim. Pelo amor de Deus. Nem vem. Nem vem. Nem vem. Negócio de cumbuinho, não sei o quê. Meu Deus do céu. 51. Aí, o pessoal conhece, ó. 51. Bujãozinho. Aí, ó. Falou de cachaça, o pessoal gosta. Aí, a Amanda... Aí, a Amanda provou. Ai, super doce. Ai, adorei. Gente, eu não sei que paladar de mineiro. Sério? Paladar de mineiro. Eu acho que cachaça... Isso é água, não sei. Água com açúcar. Não sei se é negócio de mineiro, não. Olha lá, ó. Dica, ó. Você não pode engolir direto. Tem que segurar e deixar a dica. Como assim, gente? É que é cigarro pra tragar? Pega a dica. Pega a dica. Tomar em um gole só. Mas a cachaça é bom também. Gente, eu não sei. Não tô entendendo. Antigamente, o meu tio falava assim, ó, minha filha. Ó, ó. Minha filha. Pra você não ferrar. Pra você ficar ferrada. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que botar... É uma colher de azeite. Ante qualquer bebida. Aí, quando ele chegava em casa, eu tava bêbado. Eu falei assim, gente. Eu não tô entendendo nada. Essa colher de azeite aí não serve pra nada. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Vamos pro... Vamos... Vamos pra... Pra... Pro shot. O shot da paz. Ah, não. O shot da paz é daqui a pouco. Shot da beleza. Pra quem quer ficar com a pele de bunda de bebê. É ótimo, meninas. É maravilhoso. Pra quem tá com a pele velha aí, ó. Quer botar pele nova. Vamos lá. Imunidade, tá, meninas? Posso usar só água? Claro. Vocês vão usar o seguinte. Vamos lá. Nem é cachaça não, né, amor? Não, não é cachaça. É cachaça. Tem que cheirar, né? Porque... Um negócio, né? De menino. Capaz de tá bebendo cachaça. Ó. Aguinha. Tá? Vocês vão colocar. Vocês tão rindo, né, gente? A Globo tá me perdendo, gente. Ó. 50 ml de água. Falou em cachaça, gente. O pessoal já tá falando de jurupinga. Ai, meu Deus do céu. Foca aqui, gente. Ó. Eu botei aqui nesse vidrinho pra ficar chique. Mas aqui tem uma colher rasa de café, aquela bem pequenininha, de cúrcuma. Não é chá de cúrcuma, pelo amor de Deus, tá, meninas? É uma colher rasa, aquela colherzinha, sabe, de café? Uma colher de café, aquela bem pequenininha. Sabe aquela bem pequenininha? Uma colherzinha. Cúrcuma. Todo mundo tem cúrcuma? De cúrcuma. Cúrcuma é a safrão da terra, tá? Independente do lugar que você mora, você vai encontrar com esse nome. Ou você vai encontrar com o nome de cúrcuma, ou você vai encontrar com o nome de a safrão da terra, tá? Vocês vão colocar. Tá anotando, né? Não vou repetir não, hein? Vocês vão colocar. E a safrão da terra, perfeito. Perfeito, perfeito. Ó, 50 ml de água, de 30 a 50, tá? Copinho de cachaça. Uma colherzinha, uma colherzinha pequenininha, né? De a safrão da terra. Vocês vão pingar. 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 gotinhas de limão. Pode ser esses baratos, ou aquele que a gente rouba do vizinho. Aquele limão cravo que a gente rouba do pé do vizinho. Esse mesmo, esse é gostoso. Esse é ótimo. Esse fica mais gostoso ainda, porque ele é mais doce. Tá? Pode ser esse. Certo, meninas? Certo? Certo, todo mundo pegando. Ó, esse daqui rasga igual um... Meu Deus do céu. Esse daqui você vai usar de sete a dez gotinhas, tá? De própolis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Claro que dez é melhor, tá? É. Dez é melhor que sete. Dez é melhor que sete. Certo? Você vai misturar... Tá um cheiro. Ó o cheiro, ó o cheiro. Tá melhor que jurupim isso aqui, hein? Você vai misturar bem. Você vai misturar. Você vai misturar. E você vai beber em jejum. Logo pela manhã. Tá? Você vira. Você vai virar. Tá? Igual o cachaça. Igual vocês viram pra cachaça, vocês vão virar isso aqui. Tá, menina. Pegou a dica? Essa. Essa. Pode ser própolis verde. Pode ser. Pode ser. Gente, o própolis você consegue encontrar em qualquer farmácia. Tá? Tem em casa. É, só não compra própolis com mel. É. Compra própolis puro. Certo? Extrato de própolis. Extrato de própolis. O que a gente gosta? Tá? De tomar. A gente gosta de comprar o extra forte. Eu gosto, né? Corrigindo. Eu gosto de comprar o extra forte. É, eu odeio. Eu só tampo o que é bom. Ó, pode intercalar? Pode. Pode fazer o ciclo. Se você tem o e-book de shot, você pode intercalar, tá bom? Não tem problema não. Semana, você pode usar um ou de cada 15 em 15 dias, tá? E esse shot aqui, meninas, é maravilhoso. Aumenta a imunidade vocês. Vocês já vão acordar ofertando algo detox pro seu organismo, tá? É maravilhoso. Pode fazer. E claro, só tem ingrediente aqui que vocês têm em casa. Limão, né? A cúrcuma, todo mundo tem. É. O própolis, acredito que a maioria tem. A maioria tem. Quem não tiver, é muito fácil de encontrar, tá? Então, podem começar a utilizar esse shot quem gosta de tomar. Óbvio, né? Porque tem gente que não gosta. Ah, legal. Legal. Ele é muito bom. Esse e-book é muito bom. Certo? Aí é só tampar o nariz, ó. Botar pra dentro. Tá bom, meninas? Quem não consegue, gente, não tem problema, tá? Isso aí é só um a mais. Isso aí é só uma ajuda, tá? E a gente vai deixar pra vocês no PDF lá a receita explicando direitinho dele. Tá? Pra vocês já começarem. Certo, meninas? Certo? Eu vou pegar o outro. O outro. O outro não tinha anotado, peraí. Agora, o shot. Deixa eu pegar o outro aqui, calma aí. A Liz vai pegar aqui. O shot, pra quem tem insônia, tá, meninas? Pra quem tem insônia, peguem papel e caneta aqui. Pega papel e caneta pra anotar. Quem tem insônia picado, né? Quem fica acordando a noite inteira. Ou quem demora pra dormir. Vamos passar a receita aqui pra vocês, tá? Esse daqui é matinal. Conseguiu? Calma aí. Esse daqui é matinal. O que a gente vai passar não é matinal. Ele já é noturno. Ele é diferente, tá? Eleni, pra quem dorme demais. Pra quem tá perguntando aí sobre esse e-book, no dia que a gente soltar as cápsulas, a gente pode colocar o link lá pra vocês também, tá? E quem quiser adquirir, pode adquirir. Quem não quiser, não tem problema. A gente já tá passando umzinho aqui pra vocês, tá? A beleza e o noturno, né? Certo. Pegou papel e caneta aí? Vamos lá. Posso falar? Todo mundo? Esse aqui, gente, é o shot do sono, tá? O shot... Vamos compartilhar essa live, por favor? Shot do sono. Vamos compartilhar essa live que agora, quem tem insônia, falou assim, vem cá, minha sogra. Você que não consegue dormir. Vem cá, minha sogra. Por causa do ronco do sogro. Parece um trator. Vem cá que você precisa ouvir isso. Chama a sogra, que eu tenho certeza que a bicha deve estar sofrendo. Chama a sogra. Chama a sogra. Esse aqui é pra quem tem um trator em casa. Não consegue dormir nem pelo decreto. A gente vai passar... Essa receita, tá? Pra você tomar 40 minutos antes de ir pra cama. Só que, meninas, o negócio é o seguinte. Vocês têm que estimular a melatonina de vocês. Hum, o que isso quer dizer, Liz? Que vocês não podem ficar com o rosto no celular, na cama, antes de dormir. Tem que fazer meio que tipo uma higiene do sono, gente. Por quê? Luz, né? Dormir de televisão ligada, isso não é legal. São coisinhas bobas, mas que interferem no sono reino, no sono profundo, tá? Às vezes você não tá conseguindo dormir direito porque dorme com a televisão ligada. É... Porque você fica com o celular na mão até a hora de dormir e isso impacta também no sono, tá bom? Pegou? Pegou? Papel e caneta? Não é só pra escrever que tá compartilhando não, tá, amada? É pra compartilhar de verdade. Porque a gente tá passando conteúdo top aqui pra vocês. Conteúdo que vale ouro. Ninguém passa pra vocês isso, tá? Shot... Shot do sono. Vamos lá. Shot noturno, hein, meninas? Vamos lá, meninas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vocês vão usar uma colher de sopa anota aí. Uma colher de sopa de polpa de maracujá. Polpa de maracujá. Certo? Todo mundo tá anotando? Uma colher de sopa da polpa do maracujá. Todo mundo... Fala com a gente. Outra vô. Vocês estão anotando? Vocês estão anotando? Ué, será que tá vô? Será que tá vô, meninas? Dá um alô aqui pra gente. Uma colher de sopa de maracujá. Agora que tá chegando. Agora que tá chegando. Acho que a internet tá um pouquinho lenta. Um sachê de chá. Pode ser esse de saquinho, tá, gente? de erva doce. Erva doce. Tintura de mulungu. Já vai começar a mãe lisa aqui. Já vai começar. Pra trazer o amor o sono de volta. Bora. Compartilha com a sogra que eu tenho certeza que o sogro é um trator. Coitada velha tá conseguindo dormir, gente. Vamos fazer uma boa ação. A velha tá conseguindo dormir, pelo amor de Deus. Vamos ser uma nora boa. Compartilha. Vamos lá. Uma colher de sopa de maracujá. Isso. Um sachê de chá de erva doce. Vamos lá. tintura de mulungum. Colher de café. Colher de café, tá, gente? Quinze gotas de própolis. Própolis verde. Vocês estão ouvindo, né? Ou extrato de própolis. isso aí, Nuzi. Isso aí, muito bem. 50 ml de água morna e agora um limão galego. Um limão galego. Certo? Aí, gente, vocês podem tomar 50 ml ou uma uma xícarazinha, tá? Quentinha. Tomar quente 40 minutinhos antes de dormir, tá? Isso vai fazer com que estimule a melatonina que é o hormônio do sono. Certo? Isso. Isso aí. Show de bola. Maravilha. Isso aí. Ó, colher de sopa de maracujá e, gente, vou falar uma parada pra vocês o que é legal, tá? Não é engolir direto a polpa do maracujá, é mastigar as sementes. Tem uns truques. Vocês estão ouvindo? Dá um alô. É só pedir murungum em lojas de especiarias. Super barato, tá? Baratinho e fácil de encontrar, tá, meninas? Super barato. Certo, meninas? Fomos exatos no conteúdo e nas receitas, hein? Certo, meninas? Top? Adoro mastigar a semente de maracujá. É isso aí, isso aí. É isso aí, tem que mastigar, tá? O melhor é mastigar. O melhor é mastigar. Ah, não acredito que eu esqueci a senha. Ah, tá, eu acho que é isso aqui, ó. Ai, Jesus. Gente, não tem um shot aí da memória. Eu vou ter, pior que ter, eu vou começar a tomar esse shot da memória que tá brabo pra mim, gente. Ah, é. Será que é isso? É, ele tem um número. Ah, tá. Aqui, ó, lembrei, 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 gente. Ela lembrou. Nem adianta perguntar a senha com a gente, gente. Porque nem a gente sabe a senha, gente. Sério. Tem que assistir e colocar a senha no PDF. É, pior. Pior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso, não é isso? Lembrei, lembrei? É. É isso aí. Agora, não sei se é tosto. Acho que é to, né? Eu acho que é to. Espera aí. Posso testar? Não, não, não. Eu acho que é to. Daqui a pouco, o pessoal, tá errado, tá errado, tá errado. aí vai pro direct, aí vai pros comentários, tá errado, não tá errado, tá errado. O meu deu, o meu não deu. Eu, ai, Jesus amado. Ó o coração. Vamos testar aqui pra saber se é certo. Calma aí, antes que vocês falem assim, socorro, tá errado. Igual ontem. passeia sem errada, e aí a gente teve que reenviar. É isso. É isso. Aqui é memória de, da época que eu tô indo à lua, de senhorzinho Malta. Vamos lá, gente. Anotem. Anota aí. Tô ficando gostosa, tudo maiúsculo, junto. Eu quero uma frase de afirmação, nessa senha. E eu quero que vocês coloquem, acreditando nessa parada. Tô ficando gostosa, nove. Tô ficando gostosa, nove. Anotem. Anota. Tô ficando gostosa, nove. Tudo junto, maiúsculo, e termina com nove. Isso aí, Jane. Jane tá tirando dez. Aê! Cada PDF tem uma senha diferente, tá, meninas? Cada PDF tem uma senha diferente, e todos os vídeos com as senhas, tá numa página que a gente fez, super organizada. Aí é só pegar a senha e colocar a senha, e já destrava os PDFs. Tá? Certo, gente? Tô ficando gostosa, nove. Se Deus quiser, eu posso passar um shot da memória, e um shot do fogacho. Mas tem que ser no dia dez. O que que você acha? Chá e shot do fogacho. O que que vocês acham? Ó, olha como esse povo é interesseiro, gente. O pessoal não gosta da gente, não. Já tá com 65. O pessoal já foi lá pegar o PDF, ninguém tá aqui, ó. Com a gente mais, todo mundo. Eu não sei se eu choro, eu não sei se eu fico feliz. Vamos lá, tô ficando gostosa, nove. Certo, menina? Vai passar dia dez. É, eu acho que eu vou passar dia dez. Vamos passar dia dez? Vamos. Vamos passar dia dez. E lembrando, tá, meninas? A gente vai disponibilizar alguns, alguns potes do Efeito 36, tá? As cápsulas emagrecedoras, domingo, tá? Então, eu acredito que a gente vai entrar na live, eu acho que depois do almoço. Domingo, depois do almoço. Domingo, depois do almoço. Que vocês estão de bucho cheio. Que não tem nada pra fazer na televisão. Não tem nada de bom na televisão. não tem nem Faustão, mas Faustão nem tá mais na Globo. Quem tá no lugar do Faustão? Certo? Tem nada pra fazer domingo, não tem nem mais domigão do Faustão. Certo, gente? Domingo, a gente disponibiliza alguns potes, tá? Fica ligada, participa da live, né? Porque vai ter muita coisa legal no domingo. E fica ligada, tá? Pra não ficar sem pote de novo. Tá bom, meninas? Porque muita gente ficou sem pote da última vez, muita gente ficou sem pote e ficou chateada. quer essa bolsinha. Que bolsinha? Doutora Bi, tá vendo essa bolsinha? Tá vendo? A gente é de jeito, gente. Olha aqui, gente, que... Aqui a gente carrega pra academia, carrega pra tudo que eu até lado. Ela é bem... bem... bem bonita. Certo, meninas? Certo, meninas? Ó, tô ficando gostosa nove. Espero vocês amanhã pra chave dez. Chave dez, hein? A chave dez vai pegar fogo. Tá? A chave dez vai pegar fogo. E lembrando, meninas, vai ter um dia da live aqui que a gente vai passar o jantar de vocês, tá bom? Domingo. Domingo? Domingo, então. Domingo, a gente vai passar o jantar de vocês. quero a xícara, quer a xícara, quer a bolsa. Legal. Vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ó, um beijo, meninas. Tchau.